Pois é, pessoal, o PT preparou aqui o seu pacote da democracia, o que eles estão chamando de pacote da democracia. Alguns estão chamando de pacote antigolpe. Mas é, na verdade, aquilo que a gente sempre soube que iria acontecer com o Lula ganhando a eleição. Ele quer se perpetuar no poder, quer tirar qualquer chance de outro partido fazer frente ao PT. Vamos entender o que está acontecendo aqui e como é que a gente pode brigar contra isso, né? Essa notícia foi sugerida por Zenon Barriga e Pesado no Canto da Tela, Emo, Ancap e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sempre soube que o Lula iria tentar isso, né? Ou seja, tentar, o que a gente quer dizer aí? Tentar é anular as forças armadas, porque ele encara as forças armadas como o grande obstáculo a ele implementar o socialismo aqui no Brasil. Sempre foram de verdade, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu nunca quis golpe do lado do Bolsonaro, mas eu tenho certeza também que as forças armadas não deixariam o golpe do lado do Lula da mesma forma. Então, ele sabe que ele tem que anular as forças armadas pra conseguir caminhar no sentido da Venezuela, que é o sentido que ele quer ir, né? E, além disso, ele quer, lógico, calar as redes sociais. Quer dar um jeito de censurar as redes sociais. Ele sabe que as redes sociais, com as redes sociais livres, ele nunca vai ter popularidade mais. O Lula vai ser muito criticado, vai afundar o governo dele agora. E daí, fatalmente, como ele briga muito com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai acabar emergindo como o grande anti-Lula lá em 2026. Isso é preocupante pra ele. Ele tá querendo dar um jeito... É lógico, eles têm toda aquela parte de tornar o cara inelegível, esse troço todo. Mas, além disso, eles querem calar as redes sociais, né? Então, criar esse pacote da democracia, ou pacote antigolpe, né? Que eles iam fazer isso, eles iam fazer de qualquer forma. Mas não tenha dúvida que as ações desastrosas dos golpistas do dia 8 ajudaram eles a fazer isso o quanto antes. Então, o Lula já começou essa batalha. Essa daqui é a grande batalha. É o que eu falo pra vocês. A parte econômica, aquele negócio de empréstimo do BNDES pro exterior, isso tudo é uma derrota pra gente, isso é terrível pra gente. Mas é o tipo da coisa que, olha só, bem ou mal, a gente já passou por isso antes, isso não tem problema. A gente sabia que o Lula ia fazer isso, vai ter inflação, a economia vai pro saco, vamos ajudar os amigos da América Latina, do Lula todo, e meio que não tem o que fazer. Isso daí é a derrota que a gente aceita pra lutar contra o essencial. E o essencial é isso daqui. Isso daqui é o que realmente pode, se o Lula tiver sucesso nessa empreitada dele, pode colocar o Brasil definitivamente em rota da Venezuela, da Argentina e dessas outras ditaduras aí da América Latina, né? Então, o Flávio Dino entregou pro Lula o pacote de ideias pra ampliar a segurança na esplanada e evitar atos golpistas, né? Então, o que que tem nessa história toda aqui? Na verdade, são dois projetos de lei, uma PEC, dois projetos de lei, uma PEC e uma medida provisória. Tudo isso que tem aqui é muito ruim, né? Os projetos de lei é o de menos, a PEC e a medida provisória são os mais sérios. Vamos dar uma olhada aqui. A medida provisória, ele quer fazer a questão da responsabilização das redes sociais. E aí, vale a pena lembrar que medida provisória, ela já começa a valer imediatamente. Ela tem que ser depois aprovada pelo Congresso. Se o Congresso vetar, ela deixa de valer. Mas no momento que ele decretar a medida provisória, ela já está valendo. E a medida provisória que ele quer fazer é justamente impor obrigações pras big techs reduzirem conteúdo golpista. E qual que é a ideia aqui? Olha só, pelo menos o formato que eles estão colocando aqui é um formato menos pior. O que eu quero dizer com isso? O pior seria, como eles estavam planejando fazer, na verdade, que o próprio governo pudesse mandar a big tech derrubar conteúdo na internet. Eles não colocaram isso. Por quê? Porque isso violaria o próprio marco civil da internet. O marco civil da internet fala que só pode retirar conteúdo na internet com decisão judicial. Então, continua exigindo uma decisão judicial para derrubar conteúdo na internet. Só que dá uma hora agora, coisa de duas horas. Dada a decisão judicial, em duas horas as plataformas têm que derrubar aquele conteúdo da internet. E além disso, ela fala, essa medida provisória que eles estão propondo, fala o dever de cuidado. Repara como é que eles fazem agora. Tudo, eles botam agora imagem dos golpistas lá do dia 8, do pessoal quebrando coisa. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui tem impacto para o grosso do público brasileiro. Eu sei que para muita gente que me assiste aqui, acha que não, que não foi nada, que os caras não fizeram nada, não sei o que lá. Eu já falei, isso é um absurdo. Não pode passar pano para esse pessoal golpista do dia 8, não tem como. Olha a merda que eles fizeram. Tudo agora o pessoal justifica com base nisso, né? Enfim. Mas então, esse dever de cuidado, qual que é a ideia? As empresas vão ter que apresentar relatórios de transparência periódica, detalhando o que elas fizeram para reduzir o alcance de conteúdo ilegal e adotar medidas de mitigação e disseminação e coisa e tal. Então, a plataforma não vai ser responsabilizada civilmente por determinadas postagens de violação, só será multada se houver o descumprimento generalizado desse dever de cuidado. Ou seja, eles vão exigir que as plataformas fiquem o tempo todo cuidando disso daí, de não deixar espalhar esse conteúdo. E o que é o pior aqui? Esse tipo de ação começa com eles falando só que é o conteúdo golpista. Em tese, isso daí eu também concordo. Nunca fui a favor de golpe, mas eles começam dessa forma. Só que o que eles vão fazer? Eles vão começar a expandir esse negócio. É sempre assim. Depois que eles colocam o pezinho lá, né? É aquele negócio, meu amigo. Lei não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, o resto vai fácil. Então, depois que entrou esse mecanismo das empresas têm que cuidar, você já viu. Eles vão exigir que ela cada vez mais censure. Vão falar depois que, ah não, mas fake news também, de certa forma, é meio golpista e não sei o que lá. Então, a expectativa é essa. Vai ser algo muito ruim no final das contas, né? E isso daqui, lembra o que a gente estava falando? Isso aqui vai ser medida provisória. Então, o Lula vai decretar isso no início de fevereiro, pelo que eles estão dizendo aqui, e isso já vai estar valendo. Já vai estar valendo em 1º de fevereiro. E a partir daí, o Congresso tem 90 dias para aprovar. Pode ser prorrogado por mais 90 e coisa e tal. Enfim, mas o Congresso tem que aprovar. Mas a medida provisória já está valendo, né? E daí que eu vou chegar no final, nesse ponto, que é... A nossa grande defesa é o Congresso. A gente tem que ficar de olho, tem que cobrar os deputados, cobrar os senadores para isso não passar, tá? Isso aqui é um absurdo de qualquer forma. Não tem lógica esse tipo de coisa. Você exigir da empresa que ela preste contas para o governo significa, em última análise, colocar essas empresas refém do governo. O governo vai poder exigir dessas empresas o que ele quiser e as empresas vão ter que aceitar, porque se não aceitarem, vai ter a multa lá prevista no negócio, né? Enfim, a outra proposta que é mais séria também vem desse lado que eu falei, da questão do Lula ter como contornar as Forças Armadas, né? Foi basicamente o que fez o Hugo Chávez lá na Venezuela para implementar o bolivarianismo lá. Lá também, o Hugo Chávez, ele era das Forças Armadas, então ele tinha alguma vantagem, mas lá, tal como aqui, as Forças Armadas não são todo mundo com o mesmo pensamento. Aqui no Brasil tem muita gente nas Forças Armadas que são bolsonaristas fanáticos, que talvez até topassem um golpe. Mas o fato é, as Forças Armadas como um todo, o conjunto das Forças Armadas não é golpista. A maior parte do pessoal, da mesma forma como também tem nas Forças Armadas brasileiras, o pessoal é esquerdista pra caramba, que é totalmente a favor do Lula. Tem tudo ali, é um universo enorme. E a verdade é, como instituição, ela acaba sendo essa coisa de evitar, tanto que o governo de direita, o governo do Bolsonaro dê golpe, mas também vai evitar que o governo do Lula dê golpe. E não é o que o Lula quer. O Lula quer, mais pra frente, ele vai querer fazer constituição nova, ele vai querer justificar alguma coisa diferente. Então, é mais um caminho no sentido da venezuelização. A primeira coisa que ele tem que fazer é anular as Forças Armadas. E aí, como é que fizeram na Venezuela? Criaram a Guarda Nacional. Por quê? Porque vai ser uma entidade agora do zero. Vai ser criada do zero. Então, ela não vai ter a história das Forças Armadas, não vai ter todo o padrão de isenção das Forças Armadas. E tudo bem, a gente concorda, as Forças Armadas interviram politicamente no Brasil em 64, interviram outras vezes também ao longo da história do Brasil, não foi a única vez. Até a proclamação da República também foi as Forças Armadas que fizeram. Então, sempre teve esse envolvimento das Forças Armadas. Mas é justamente o que o Lula não quer. Ele quer sair disso. Ele quer conseguir fazer alguma coisa acima das Forças Armadas. E aí, pra isso, ele vai criar a Guarda Nacional, que foi o que fez o Chaves lá. Ele pegou o pessoal leal, ele criou a Força Nacional e tirou o poder do exército, tirou o poder das Forças Armadas. Dessa forma, agora, ele tem um grupo que ele controla. E aí, ele pode começar a bater cada vez mais nas Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas não têm como reagir contra a Guarda Nacional. É exatamente o que eles estão querendo fazer aqui. Criar uma Guarda Nacional, segundo eles, pra proteger de um golpe. Ou seja, pra proteger quem? Proteger o presidente. Aí, eles vão poder... Contra golpe de quem? Porque não é contra golpe de pessoas que não têm armas. É contra golpe de pessoas que têm armas. Ou seja, principalmente, quem é a organização que tem armas e é organizada no Brasil? É o exército. Então, seja o que eles vão fazer é justamente pra proteger o governo federal de uma revolução no exército. E aí, com isso, eles conseguem domar o exército. E a partir daí, meu amigo, o céu é o limite pro Lula. Ele pode fazer o que ele quiser. Ah, constituinte, leis absurdas, aumentar o número de coisas no STF. O que ele quiser fazer, ele faz, né? Então, inclusive, já tá aqui o general da reserva Rocha Paiva aqui falou sobre o plano do PT de neutralizar as Forças Armadas e é justamente a ideia, é a ingerência política e partidária na gestão interna das Forças Armadas. A gente já falou sobre isso. Ou seja, a mudança do comando do Exército foi justamente nesse sentido, forçou algumas poucas pessoas, né? O comandante novo do Exército tirou algumas nomeações de algumas pessoas e isso já feriu de morte a estratégia das Forças Armadas que é justamente se isolar da política, né? Elas têm os processos internos pra promoção e coisa e tal. É lógico que tem algum favorecimento ou outro, mas tipicamente é uma coisa isenta, uma coisa que não tem inferência em gerência política, né? Agora, o comandante do Exército já fez isso com pelo menos três pessoas. Se é justo ou não é justo, eu não sei. O fato é que agora que abriu o precedente, que ele conseguiu tirar algumas pessoas de postos, daqui pra frente você pode ter certeza que a tendência vai ser essa, o Lula jogando as Forças Armadas cada vez mais pro outro lado, né? Agora, o ponto aqui é, se o Congresso não aprovar a criação da Guarda Nacional, nada disso vai adiantar. Por quê? Porque da mesma forma, as Forças Armadas vão sofrer com essa politização, com esse negócio de ele tirar a gente daqui, botar a gente ali, até vão. Mas isso vai fazer com que muita gente dentro das Forças Armadas até se volte contra o Lula. Ou seja, perceba que o Lula tá querendo realmente dar um golpe porque a gente sabe que é o que o Lula quer em última análise, né? A esquerda latino-americana critica muito o golpe da direita, falaram muito de golpe de Bolsonaro, Bolsonaro não fez golpe nenhum, não fez nada. A esquerda sim, ela quer golpe. A esquerda sim quer golpe, a esquerda sim quer golpista, a esquerda é aquele grupo de voados lá da direita que atacaram o Congresso, né? Mas a esquerda em si, ela é muito golpista. Então, isso que é o ponto. As Forças Armadas, se não for criada essa Guarda Nacional, as Forças Armadas continuarão capazes de impedir um avanço exagerado do Lula em qualquer sinal. Então, isso é muito importante. Isso daqui é a PEC. A PEC é isso daí, né? Então, essas são as medidas, como eu falei, é uma PEC, uma medida provisória, a PEC é da Guarda Nacional, a medida provisória é da questão da censura na internet, e até é engraçado que eles falam em algum momento, Ah, não, a gente não quer censurar ninguém, só quer proibir que as pessoas falem determinadas coisas. O nome de ser censura, meu amigo, não tem jeito. Aqui, olha só, são dois projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e uma medida provisória. Então, e os projetos de lei? O que é o projeto de lei? Um dos projetos de lei visa um aumento das penas contra quem participa e financia atos considerados antidemocráticos. Qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é calar manifestação pacífica. Porque, veja, se for aumentar a pena pra quem participa e financia de quebra-quebra como teve lá na Praça dos Três Poderes, até eu sou favorável mesmo, não tem problema não, pode punir mesmo o pessoal. A questão toda é, a gente sabe como é que isso aqui vai ser usado. Sabe como é que isso vai ser usado? Ah, vamos marcar uma manifestação contra o Lula lá na Avenida Atlântica, como a gente já fez várias vezes, pedindo impeachment do Lula, cobrando o Lula pela corrupção e coisa e tal, vai sempre ter alguém que vai estar pedindo forças armadas lá, sempre aparece uns... Eu sempre falei que isso é errado, esse negócio é uma besteira, isso tira a força da manifestação, mas vai ter alguém pedindo lá aí cinco forças armadas, eu não sei o que lá, intervenção alienígena, essas porcaria. E aí, o que acontece? Nesse caso, vão taxar a manifestação inteira como manifestação golpista, vão em cima de quem financiou, quem alugou os carros de som, quem participou ali, entendeu o problema? Com isso, eles conseguem calar as manifestações de rua com esse tipo de lei, então também é errado esse tipo de lei. E o outro prevê a agilização da perda de bens para quem participa de ações contra o Estado Democrático de Direito. Então repara que essas duas leis também são ruins, mas aí vai depender muito de como é que estiver escrita a lei em si. É o que eu falo, ninguém é contra punir o pessoal que saiu quebrando coisas, esse tipo de coisa não é a direita que faz isso, quem faz isso é golpista mesmo, é mais o pessoal da esquerda e golpista que faz esse tipo de coisa. O problema é justamente esse, conforme for essa lei aqui, ela pode acabar impedindo manifestações pacíficas, manifestações democráticas. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daí, eu já falei pra vocês, o importante agora é a gente ver o conteúdo disso daí quando sair, essa aqui é a grande luta. Eu tenho criticado muito o Lula por causa dos empréstimos dele do BNDES, não sei o que lá, coisa e tal, a inflação, gasto desordenado, isso tudo, meu amigo, não tem jeito, a gente vai passar por isso, vem com o pacote do Lula ter ganho eleição, não tem como evitar, vamos sofrer economicamente. Agora, se a gente sofrer economicamente por quatro anos e lá na frente a gente voltar à normalidade, tirar esse risco bolivariano do poder, aí a coisa é outra, aí tudo bem, assim, são quatro anos ruins, mas a gente volta a ser feliz mais adiante. O risco é isso daqui, eles vão fazer de tudo para passar essas coisas, por quê? Porque eles querem, no final das contas, implementar uma venezuelização aqui do Brasil, querem fazer exatamente o que o Hugo Chaves fez na Venezuela, e isso seria muito triste de acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí